Meu cabelo crespo todo dia! Meu cabelo crespo todo dia! Yeeey! Yeeey! Olha isso! Oi, gente, bom dia! Hoje é dia 19 de fevereiro. Hoje é dia... Hoje é dia 19 de janeiro, sexta-feira. Está começando o meu cabelo crespo todo dia! Yeeey! Sim, gente. Olha a cara da pessoa que não para de... Como é que fala? Bocejar. E eu fico lacrimejando toda vez. Toda vez, toda vez. Meu cabelo... Eu dormi assim, gente. Não era pra dormir assim. Ontem eu dormi tão cansada que eu nem liguei. Tipo, eu odeio dormir com o cabelo preso. Né? No inverno eu não gosto, não. Outra coisa, gente. Meu cabelo aqui, eu tô sentindo falta de uns pedacinhos depois daquela vez que queimou. Tipo, tá muito tortinho meu cabelo. Aqui na frente tá faltando cabelo por causa daquela vez que eu... Que eu queimei o cabelo. Então é isso. Vocês viram minha blusinha, gente? Que coisa mais linda que eu tô hoje. Tão fofinha. Eu queria usar ela hoje, ó. Lá atrás também é... Eu falei, ah, não vou usar essa blusa hoje. Fica esperando pra sair pra ficar usando blusa. Você não vai usar nunca. Hoje, como é sexta, eu quis usar uma blusa mais bonita. E essa aqui eu comprei na promoção da Furair 21. Porque ela é muito perfeita, né? Mas depois eu vou maquiar. Pra ficar mais bonitinha. Arrumar meu almoço, gente. Eu acordei quase agora. Mas eu preciso comer. Porque eu já vou almoçar, já. Ou não? Não sei. Esse aqui vai ser meu almocinho de hoje. Carne, brócolis, batata doce. Essas frutinhas aqui. Eu fiz esse limonado aqui com açúcar mascavo que eu fiz. Tá bem refrescante. Gente, é só água, limão e açúcar de coco, tá? Não é mascavo não. De coco. Fica bem refrescante. Vou tomar minha vitamina D que eu não tomei de manhã. E esse vai ser almoçinho de hoje, beleza? Só tô aqui observando esse painel aqui pra fazer. Gente do céu! Gente, eu tenho que parar com essa mania de começar todos os vídeos falando gente. Vocês acreditam que eu editando agora, eu percebi que quase todos os cortes dos vídeos, eu sempre começo falando gente. Meu Deus do céu. Ó, agora vocês tão vendo com essa carinha aqui, com esse black totalmente maravilhoso. Porque eu estava tirando foto gente e editando. Ai gente, hoje não tem nada de interessante pra mostrar. Nada, nada, nada. Por enquanto não tá tendo nada, né? Olha esse iluminador aqui, ficou tudo iluminado. Gente, não tem nada de interessante pra mostrar. Não tô fazendo nada. A única coisa que eu fiz foi tirar foto, me maquiar e fazer... E editar vídeo e esperar os vídeos ir enquanto isso eu me arrumo. Eu tô de totalmente castigo hoje. Não tô podendo fazer nada mais que isso. E agora eu vou fazer uma crepioca porque eu tô morrendo de fome. Só que a bateria do meu celular já vai acabar. Então eu não vou poder gravar fazendo a crepioca. Mas vocês já tão cansados de saber como é que faz crepioca, né? Ô meu! Tá dormindo antes da hora? Você não vai me ajudar a fazer o peixe não? Não, né? Dormiu. Viram, gente? Porque eu não consigo gravar nada. Porque a pessoa fica dormindo e eu não posso fazer barulho. Eu acabei de fazer uma quinoa. Que eu preciso ensinar aqui no canal. Que tem gente que ainda tá... Viu eu comendo, viu eu fazendo. Mas toda vez pergunta como é que faz. Eu preciso gravar aqui como que faz. Eu só não gravei agora porque o bonito tava dormindo. E eu não pedi eu fazer barulho, né? Mas eu vou gravar, tá bom, gente? Fazendo a quinoa. Como que a gente... Como que eu faço a quinoa, tá bom? Pra vocês fazerem na casa de vocês. E tirar essa dúvida de vez por todas. Agora... Peixe aqui esperando pra gente fazer. Fazer daqui a pouco. E... Só. Essa aqui vai ser a janta. Peixe. Gente, então esse aqui é o peixe. A gente colocou o ovo aqui. E essa aqui é a farinha de coco. E a gente vai fazer... Empanar eles. E colocar no óleo. Pra fritar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. Tem que deixar ele um pouco mexer aqui, né? Uhum. Deixa eu ver. Tá bom o quê? Nossa, o cheiro desse peixe tá muito bom, hein? Tá mais esses aqui, olha. Uhum. Uhum. Até que ficou bom com essa farinha de coco, hein? Quer dizer, a gente não experimentou ainda, né? Mas com certeza tá muito bom, né, amor? Olha aí, ficou caldo. Oi? E aí, gente, essa aqui, ó, é a farinha que sobrou, né? Que eu vou deixar guardada, porque com certeza eu quero fazer de novo esse empanado de peixe. Vou deixar aqui guardadinho. E aqui tá fritando o restante. Nossa, vem bastante peixe, hein? Só pra nós dois, isso? Caramba, meu. Vou comer peixe até o desechego. Então, gente, esse vai ser o pratinho de hoje. Da jantinha do peixinho. O que que vocês acharam? Ficou bonito, hein? Né? Olha. Primeira vez fazendo assim, empanado. Empanado na farinha de coco. A gente não tinha feito ainda, né? Experimenta aí uma vez, tá bom. Experimenta você primeiro. Ai, ai, ai. Você sempre faz isso comigo, amor. Mas é porque você que... Sempre faz isso comigo. Sempre. Vamos experimentar, então, primeiro. Ver como que tá. Mano, eu tô aguando. Eu tô aguando nesse peixe. Sabe quando sua boca começa a ficar... Então, a minha tá assim agora. Vamos ver. Acanto. Falta sal. Faltou um pouquinho só de sal. Mas eu gostei. Bem suave. Faltou sal. Isso que eu coloquei atrás e na frente de cada peixe eu coloquei. Ainda faltou sal. Eu acho que acaba saindo, né? Quando tempera, eu acho. Não é possível. Mas eu vou pingar um pouquinho de limão em cima ali, que tá ali. Vai ficar bem gostosinho. Ficou muito... Ficou bom essa ideia de... Dessa casquinha. Não fica durinho, igual tipo farinha de trigo. Vou ser realista com vocês. Não fica. Mas dá uma ideia, assim, muito gostosa. Que é de coco, né? Deixa eu ver como é que tá. Eu gostei. Porque o peixe é bem molhadinho, né? E a farinha, ela dá uma ressecada até. Ela é uma farinha bem seca. Farinha de coco. Então, a tendência, se o peixe for muito seco, não vai ficar bom. Vai ficar muito seco. Mas o peixe é muito molhadinho. Não é? Ó, gente. Esse peixe, ele é muito molhadinho, olha. Dá pra vocês verem como ele é molhadinho. E aí ficou bem gostoso. Hum! Vou jogar um limãozinho aqui. Muito bom, hein? Hum! Vocês estão vendo essas coisinhas aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu brigadeiro ou chocolate ou cobertura. Feito com leite de coco. Ele não tem lactose. É feito mais natural, né? Com produtos naturais, orgânicos. Então, eu vou mostrar aqui os ingredientes que você vai direto colocar numa panela, tá? Pode ser uma panela normal ou antiaderente, qual você costuma fazer. Você vai usar uma panela pra fazer essa receita e um fogo, tá? Então, nela eu vou colocar leite de coco, tá? 100% cocoa em pó. Açúcar orgânico de coco. Pode usar açúcar mascavo, pode usar açúcar, é... outros tipos de açúcar natural. Esse daqui eu comprei no yerb.com. E eu vou misturar esse açúcar, vai ser metade desse açúcar. E a outra metade será xilitol, que é um adoçante natural. Esse daqui eu também comprei no yerb. Pra fazer o brigadeiro de chocolate, normalmente se é usado uma lata de leite condensado, né? E aí vai fazendo aquele processo que ele vai secando, secando. Aí eu coloco o leite condensado, açúcar e chocolate, mexe, mexe bastante. Ele vai secando, vai secando e vai ficando aquela consistência de brigadeiro, né? Normalmente também põe manteiga. Nessa receita, como ela é mais natural, o leite de coco ele vai fazer o papel do leite condensado, tá? Então, como vocês veem, ele vai ser um leite mesmo, tá? Então, a gente vai fazer aquele processo de secar ele bastante, até ele ficar na consistência mais grossinha. E pra ele poder ficar doce, a gente vai usar o açúcar. No meu caso, eu vou misturar esses dois tipos de açúcar. Vou experimentar e vou ver se tiver bem docinho, tiver do meu gosto. Eu vou deixar assim. Agora é o seguinte. Fogão, mais ou menos pro alto. Aí ele vai ficar fervendo, 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 até ele ficar bem consistente, tá? Na consistência de, assim, mais grossinho. Por enquanto tá bem água mesmo, bem líquido. E ele vai engrossando, tá? Tenha fé que ele vai engrossando. E a quantidade de leite que eu coloquei foi de um litro, tá? Se você quiser colocar menos, você coloca. Mas eu gosto de fazer assim, porque às vezes eu gosto de comer com bolo, às vezes eu gosto de comer puro. Eu faço de um litro porque ele vai secar e ele vai ficar bem pouquinho, tá bom? Então, pensa bem. Se você for colocar pouco, ele não vai dar essa quantidade, não. Ele vai secar bastante, vai ficar bem pouquinho, tá bom? Agora é só mexer e esperar engrossar, gente. Que vai demorar bastante agora. É importante você ir mexendo bastante, porque às vezes ele pode ferver muito e querer sair pra fora da panela. Ou se ele estiver pegando uma consistência bem mais grossa, ele vai começar a grudar embaixo, tá? Enquanto o nosso brigadeiro não fica pronto, eu vou contar pra vocês um pouquinho do xilitol. Pra quem não conhece, o xilitol é um adoçante natural. Normalmente ele costuma ser um pouquinho mais doce que o açúcar normal. E ele também tem um impacto menor na glicemia do sangue, tá? O que acontece, gente? Se você come o açúcar normal, esse açúcar refinado, ele faz dar um pico muito alto de glicemia. O xilitol tem menos essa quantidade, né? Esse impacto menor na glicemia. Além disso, ele é menos calórico que o açúcar normal. Então, pra adoçar, você também vai ter que colocar menos quantidade. Então, gente, o xilitol é super recomendado pra quem quer diminuir gordura da barriga, quem tem problemas diabéticos, quem quer se livrar do açúcar refinado, tá? Que faz super mal pra saúde. Esse daqui, ele é dessa marca que eu comprei no site do iHerb.com, tá? Ele tem menos calorias que o açúcar normal, tá vendo? Ele é puro e natural e excelente alternativa de açúcar. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele já mudou um pouquinho, tá? Ó, já mudou um pouco já a consistência, mas não tá nem um pouco grosso ainda, olha. Coisa leve mesmo, mas ele já mudou bastante, tá? Já deu uma encorpada, mas ainda não tá bom, falta bastante tempo ainda. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. A consistência dele já passados alguns minutos, tá? Tcharam! Olha, gente, como ele já ficou diferente. Já mudou bastante. Muito mesmo. Deixa eu aumentar aqui um pouco o fogo. Nesse momento, quando ele fica nessa cor, ele vai escurecendo, tá, gente? E aí, quando ele fica nessa consistência aqui, nessa cor, ele já fica de um jeito que ele não vai ficar subindo e querendo sair pra fora, tá? Ele só vai ficar cada vez mais borbulhando, assim. Você vai olhando assim se tá aparecendo o fundo da panela, tá, ó. Já mudou bastante, agora tem que ficar mais um pouquinho. E daqui a pouco, a gente já vai desligar o fogo e vai jogar o chocolate. E tá parecendo um doce de leite agora. Se você gostar dessa consistência, quiser colocar em alguma receita, essa consistência aqui, já tá ótimo, né? Gente, às vezes pode acontecer com vocês, o que aconteceu comigo já, é, algumas vezes, tá, quando eu faço isso. É, normalmente, ele começa a separar um óleo, junta bastante óleo mesmo. Aí é legal, você pode pegar uma concha, tá, e tirar esse óleo que vai saindo, sair bastante óleo e pode dispensar esse óleo e continuar a receita. Ó, gente, sai um óleo claro, tá, dessa receita. Você pode dispensar e continuar com fogo alto, com fogo normal mesmo, tá? Ó, gente, já tirei bastante óleo e ele ainda tá soltando bastante óleo, tá? Mas, você fazendo assim, ó, você já começa a ver que tá saindo bastante óleo. Ele já diminuiu bastante a quantidade dele, tá? Gente, eu tirei mais óleo, liguei o fogo de novo e agora dá pra ver o fundo da panela, tá? Essa consistência já tá boa, já tá ótima, já. Bom, assim eu percebo que não tá saindo mais tanto óleo como tava antes, olha, já abaixei o fogo. E ele não tá saindo tanto mais tanto óleo não, então eu vou deixar assim e vou começar a jogar o chocolate. Então, gente, eu vou jogar. Como vocês viram, eu decidi jogar chocolate em barra, tá? Esse aqui que eu tô usando é esse cacau 86% de cacau da Meiji. Esse é o que a gente gosta muito de comer. A gente gosta, então eu vou colocar ali. E vou colocar também uma ou duas colheres de cacau em pó. Tô misturando primeiro o... Cacau, né? O chocolate em barra. Já tá bem pretinho já, né? Mas eu vou colocar um pouquinho de cacau em pó também. Gente, como eu coloquei já o chocolate, eu tô colocando metade só de uma colher de sopa. Eu acho que assim já tá bom o chocolate já, de chocolate. Vocês não imaginam como que tá bonito este brigadeiro, gente. Mexe bem, tá? Porque é o do cacau, que ele é bem seco, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de cacau. Eu acho que vocês vejam que ele não gruda na panela, tá? Porque ele tem bastante óleo, então ele não vai grudar na sua panela muito não, tá? Mesmo se a sua panela for antiaderente ou não for, ela não vai grudar, ó. Ele fica um chocolate bem... Bem brilhante, tá? Eu vou até pegar na mão pra vocês verem como ele fica. Ó. Tá vendo? Ele fica parecendo... Não sei explicar, gente. Mas ele fica bem... É... Um chocolate bem gostoso mesmo, tá? Ótimo pra fazer a... Deixa eu comer esse negócio logo, porque eu não tô conseguindo ficar vendo isso sem comer. Peraí. Hum... Meu Deus. Hum... Então, gente, esse aqui foi o vídeo do meu brigadeiro ou cobertura ou chocolate ou sobremesa de coco totalmente saudável, tá bom? É só não exagerar, tá? A quantidade de um litro deu esse tamanho de pote aqui, ó. Do tamanho da minha mão. Faço na casa de vocês. Vocês vão adorar. É um... Ele fica brilhante, tá? Fica, assim, bem bonito na sua receita, tá bom? Fica muito mais gostoso que o brigadeiro de leite condensado, tá bom, gente? Fica muito mais gostoso. Fica com gosto de coco. Imagina isso aqui com coco ralado, gente. Imagina isso aqui em cima da banana. Imagina isso aqui. Ai, meu Deus. Como em cima de um bolo saudável, gente. Fica muito gostoso. O importante também é vocês colocarem o chocolate amargo, tá? O cacau em pó, que não seja chocolatado, porque senão vai ficar muito doce, gente, tá? Já o leite de coco, ele fica muito... Já é docinho. O açúcar, esses que eu usei, já é muito doce também. Então, se você usar chocolate achocolatado, que tem açúcar, vai ficar mais doce ainda. Se vocês gostaram aí dessa receita, desse chocolate maravilhoso, clica em gostei aí pra mim, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vai ter outras receitas. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima receita. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri